Boa noite, Daniele. Boa noite a você que acompanha o Jornal da Peripê. A previsão para esta quarta-feira é de sol entre nuvens, nas três regiões durante todo o dia. E não deve chover. Agora, vamos saber as temperaturas em algumas cidades. Em Aracaju, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Na cidade de Boquim, no sul do estado, mínima de 21 e máxima de 32. Em Lagarto, mínima de 21 e máxima de 33. E no município de Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão Sergipano, mínima de 20 e máxima de 34 graus. Amanhã voltamos com mais informações do tempo. Até lá!